Oi gente, bom dia, tudo bem? São 7 horas da manhã, estamos começando aqui a nossa viagem e vamos, e o carro quase bateu no outro carro ali, e meu padrasto está aqui falando estamos aqui dentro do carro para ir fazer o exame, para saber como estamos, para viajar e é isso, eu vou mostrando tudo para vocês, o amor está aqui, fala oi amor Oi, bom dia o pai Dresto, o bom Dresto está ali dirigindo, e nós estamos aqui seguindo o viagem, eu vou mostrar tudo para vocês ele tem 87 anos, ele dirige aplicativos, eu não uso GPS não, o cara só me explica, ele grava tudo na cabeça não conheço nada não, hein lá, tanto que ele já andou lá então aí o cara, o repórter falando, cara, no cidade mesmo está a mãe, e o cara andai, não, o GPS é uma negócio aí ó, quem é que é uma mãe dessa que faz maquiagem para você viajar, passear, olha aí, tá vendo como é bom? hum, dei valor à mãe de vocês, é muito bom, tem uma mãezinha que sabe fazer comidinha, sabe fazer maquiagem, dá oi para o pessoal, mãe ela está divertida aqui, a irmã está ali atrás dos bastidores filmando, o marido está ali falando, amor, o filho está mãe, mas está tudo certo, eu estou aqui ó, plena, sendo maquiada e é isso muito bom a gente aqui de novo, né, Nath? né, Nath? está indo viajar fala oi para o pessoal oi, galerinha estamos aqui ó veio um monte de malas organizando, aqui estamos indo para o aeroporto agora é 15 para 1 da tarde aí chegando lá eu mostro mais para vocês o amor está ali na frente a rainha está aqui dirigindo levando nós no aeroporto, né, mamis? e o amor está aqui ó fala oi amor oi estamos indo 15 para 1 da tarde do dia 13 de maio chegamos no aeroporto de Brasília agora vamos pegar as malas, né, Niki? ai, Starbucks é? ali atrás vou apertar não, vai que tira agora é 1h40 da tarde nós já fizemos o check-in, né, amor? já está dando contra a luz tudo certo? o Nicolas aqui comendo e a gente já despachou as malas agora 2h30 abre o portão de embarque aí a gente vai entrar aí por enquanto estamos aqui de molho de molho começando a viagem no aeroporto de Brasília aí o pessoal fala que não pode trazer comida mas pode, ó né, Nicolas? nossa, minha mãe fez um pãozinho de carne moída aqui pra gente, ó aí a gente vai comer só que a água não pode a água a gente teve que deixar lá fora, né, Nicolas? a gente vai comprar naquela lanchonete ali um suquinho, uma água a gente comeu aqui o lanchinho que vocês viram aí só que o líquido não entra, né, Niki? aí eu falei Nicolas, vai ali na lanchonete comprar pra gente aí ele comprou esse esse chá aqui, ó ele tem 300ml adivinha quanto que foi, gente? 10,50 aqui no aeroporto de Brasília vocês têm noção? ainda bem que a gente trouxe o lanche, viu? tragam lanche, chocolate, salgadinho pras crianças tragam mesmo porque imagina se cada um fosse pegar um lanche cada um fosse pegar um desse daqui ia dar quase 70 reais ou mais entendeu? acho que dava mais porque o salgado deve ser mais caro aí ele pegou esse cházinho gelado pra gente dividir pra nós três porque água e líquido não entra aqui no portão de embarque tá bom? mas comida entra aí deixar essa dica aí muito boa principalmente pra quem tem criança pessoal porque a criança ela come pouco e come, né, várias vezes ao dia ela fica agoniada é um voo muito longo né agora são 3 horas da tarde a gente ainda vai entrar no avião lá pra umas 4h40 então a gente precisa se prevenir como mãe principalmente então fica essa dica maravilhosa e eu vou mostrar tudo pra vocês até chegar lá em Lisboa tá bom, gente? depois eu mostro o jantar né, Nicos? mostro tudo pra vocês não sai daí não sai do canal sem ver o final desse vídeo já vai deixando o like tá bom, pessoal? né, Niki? tá bonitinho, né? então tá, gente vou desligar aqui porque no aeroporto também não pode ficar filmando tá bom? mas é isso aí eu vou mostrando tudinho pra vocês tchau até daqui a pouco tá frio já até daqui a pouco né, cara? eu acho que vai fazer carro Aí aqui vem o que? Aí vem cobertura Cobertinha E um travesseiro Uma cobertura e um travesseiro que vem aqui Gente, já são 5h37 A gente tá dentro do avião O avião atrasou, né? Aí a gente ganhou aqui, ó A cobertinha com o travesseiro E os fones E a gente vai assistir o filminho aqui, né, Niki? Aí eu vou mostrando pra vocês 5h40 já Tá comendo o que aí, Nicolas? Doritos? Você que trouxe? Foi quem? Mamãe trouxe pra ele um Doritos Ele tá aqui, ó A amor tá aqui, ele tá aqui, ó Comendo Doritos Estamos decolando agora Essa listrazinha, ó É pra onde ele vai? Já vou pedir pra iniciar A gente vai passar pelo oceano Achamos o ouvidor aqui no mapa, ó O ouvidor O ouvidor Aí nós estamos aqui, ó Ó, já subiu ele, né? Ó, a gente tá aqui, ó O que apareceu? Já subiu O que é isso? Esse aqui é o jantinho Aí vem o pãozinho Vem um bolo Manteiga Salada Com a coca E aí vem a carne, né? Não sei mesmo Vem a carninha Bom, tá gostando? Tá com fome, hein? Tá com fome, hein? Aí eu vou outro que ele espera Aí aqui é o meu jantar Que é uma carninha Com arroz, couve E um purêzinho Aqui acho que é tudo de feijão A salada Um bolinho Um pãozinho E aí E aí E aí E aí E a China não acabou de passar. 10 décimos, não vai ficar na praia também. Tem que ficar aqui. Aqui é o Paraguay. Olha lá, 870... 870 por ano. 870 por ano. Distância para o destino, 5 mil km. Falta 3 mil km. Não, é aqui. Só separa o destino, 5 mil km. Eu tenho. De quantos mil? 5 mil km. Olha aqui o cardápio, gente. Salada verde, milho, perfilho e tomate. Lombo, arroz, couve, tutu de feijão. Ou a massa, né? Que é o macarrão com o frango. O frango. Já tá aqui no... No... Oceano Atlântico. Vai mais para frente. Tem o nosso destino. Não, é que é isso, mano. É. 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 A gente está no Monsersky Mouros E volta 4 milhão de Mouros Põe a gente na Moura Fezinho da manhã, ó Recebemos aqui, ó Essa caixinha é bem bonitinha, ó Isso Chegamos Tá descendo Descendo Chegando Nós já chegamos, já Só vai descer, né Olha aqui, ó A tragédia de descida Nós chegamos em Portugal Lisboa Aê Portugal Chegamos 6 e 11 da manhã Lisboa, Brasília 2 e 2 6 e 11, não É 6 da manhã 45 anos Chega a 45 anos Aí é que a diferença Nique Tudo bem com vocês Olha o Nicolas morrendo de sono Nós não dormimos nada Acho que eu Madruguei É, eu acho que eu Conchilei uns 10 minutos na noite toda São 8 e meia da manhã aqui já Nós chegamos lá no aeroporto Não filmei Acho que nada lá na chegada Porque é tenso, né Mas deu tudo certo Depois eu vou contar pra vocês no próximo vídeo Como foi E a gente pegou um táxi Pagamos 15 euros E viemos aqui pra estação de Sete Rios Em Lisboa Aí agora a gente comprou aqui, ó Três bilhetes Deu 52 reais nós três Eu, o Nicolas e meu esposo A gente vai pra guarda E de guarda Uns amigos vai buscar a gente Pra cidade que a gente vai morar Que eu vou contar pra vocês Depois tudo certinho Vai acompanhando com a gente Com esse vídeo Deixando um joinha É, cansado Sem dormir, né, Nique Mas estamos bem felizes Olha só aqui, ó Aqui, ó Nós compramos Dois inteiros 19 euros E um, né Criança 14,30 A viagem Começa 9,30 E termina 15 para as 2 da tarde Nós vamos para a guarda Lisboa Guarda E aí ficou nesse valor De 52 euros Aqui não se compra passagem No ônibus Tem que ir no terminal Tá, pessoal Porque eu fui tentar, né Cheguei e fui perguntar Se comprava igual no Brasil Não Tem que ir no terminal Aí eu fui lá e comprei Agora a gente tá aguardando chegar É bem ali, ó Aí a gente tá aguardando chegar Pra poder embarcar E eu mostro pra vocês Tá, assim, né E aí Tá, assim, né A gente tá aguardando chegar É bem ali Tá, assim, ó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL